Linda pedra preciosa! Oh! Devolva-me agora! Laçando você assim! Farei você cair! A pedra preciso pegar! Pronto! Salva e está! Não tenho limites! Exceto pela estalagmite! A pedra preciosa! É minha! Não nossa! Ah! Comidinha! Como iremos sair? Ficamos presos aqui! Estou congelando! E eu cozinhando! Quero um lanchinho! Algo geladinho! Comerei bastante pizza! Muito quente essa comida! Desviando bem rápido! Como num jogo chato! Nesse ataque de comida! Posso desviar a pizza! Vamos trocando! E nos ajudando! Estamos livres! Enfim! É isso aí! E eu pego a pedra! Agora vamos nessa! Suba por aqui! Vocês fiquem aí! Fugimos sem demora! Cadê minha pedra preciosa? Obrigada, mano! Minha melancia gigante! Igual o elefante! Opa! Olhando assim! Vai pra cima de mim! Pronto! Resolvido! Obrigado, amigo! Agora vou girar! E assim descascar! Perfeitamente descascada! Quero várias colheradas! Comemos ela inteira! Minha barriga está cheia! Minha melancia, vou lanchar! Onde ela foi parar? Vixe! Vamos tampar! E deixar rolar! Minha melancia aqui está! Vamos comer! Cortando uma fatia! Mas está vazia! Foram vocês, meninos! Nós não resistimos! Não fiquem tristes! Uma ideia eu tive! Outras frutas usaremos! Depois trituraremos! Peras, maçãs, morangos! Tudo vamos picando! Apresentamos a vocês... Todas as frutas de uma vez! Auá! Experimentaremos as frutas! Que gostosura! Está aprovado! É menos obrigado! Opa! Tropecei! Minha melancia escorreguei! Estão me escalando! Minha comida desejando! Comerei de uma vez! Isso é para vocês! Tome essa pó! Vocês vão trabalhar! Eu sou cavar! Vamos lá! Nossa! Que difícil! Vem aqui comigo! Legal, leão! Uma escovadeira! E emoção! Batatas vamos catar! Sem precisar cavar! Muitas foram coletadas! Veja quantas batatas! Muito bem, meninos! Agora deixem comigo! Assim não vai ser! Temos nosso jeito de fazer! Bem mais prático! Cortamos muito rápido! Desse jeito terminaremos... Em uma hora ou menos! Acabou! Deixa não! Temos outra opção! Vegetais coloridos! Tome isso, amigo! Tome isso, amigo! Terminamos de cortar! Agora vamos fritar! Pronto! Genial! Agora o sal! Perfeitas batatas fritas! Todas coloridas! Todas coloridas! Comeremos tudo, amigo! Quero provar isso! Duvido! O que está acontecendo? Engrenagens rangendo! Tem algo errado, leão! Estou pronto pra ação! O problema está aqui! Telas de aranha eu vi! Com um aspirador de pó! Dou um jeito nisso! Sem dó! É, tá tudo agarrado! Começo o trabalho! Vai ficar limpinho! Oi, leãozinho! Uma bolha vou lançar! E a aranha capturar! Dessa eu me livrei! Tem mais! O que farei? Bebeza aranha para trás! Calma, rapaz! Nós gostamos de você! Um carinho queremos fazer! O que acham de procurar? Outro lugar pra morar! Que lugar interessante! Subimos em ritmo constante! Valeu, leãozinho! Vou limpar meu robozinho! Essa teia vou tirar! E tudo volta a funcionar! E quando tudo terminou, o robozinho gritou! Estou triste, sim! Doente, estou! Ótimo! Fada rainha está doente? Que tal um chá quente? Flores e água pra preparar! Toma aqui! É só beber! Que horrível! Não vou querer! Com açúcar vai gostar! Mas ela não quer tentar! Uma receita eu preparo! Vou ver se te agrado! Virou um cubinho! Que tal um pouquinho? Vou comer sem parar! Mas esse chá passa pra lá! O que posso fazer? Vou ajudar você! Entendo a situação! E tenho a solução! Pétalas de flor vou colher! Uma poção vou fazer! Tá ficando colorido! E isso é divertido! Que guloseima legal! Vai deixá-la de alto astral! Um chá surpresa pra ajudar! Pra te fazer melhorar! A saúde é preciosa! Toma a bebida gostosa! Estou curada! As flores floresceram finalmente! Estão caindo rapidamente! Vejo a imperatriz! Com certeza! Ela está comendo cereja! Pode dividir comigo! Posso! Tome isso! Uma semente para você! É muito boa! Vê? Jogo a semente ali! Dormirei bem aqui! Acordei morrendo de sede! Tomarei uma bebidinha! Você também, plantinha? Um forte vento soprou! Quase te levou! Isso te protegerá! Galhos começam a chegar! Vou te proteger! Assim te defender! Toma essa! Bleh! Galho fedido! Ficarei bem! Relaxa! Agora uma nevasca! Tudo está congelando! Seguirei te esquentando! Acabei dormindo muito! Acordei em outro mundo! Plantinha cresceu tanto! Ficou um encanto! São tantas cerejeiras! É lindo! Entrem amigos! Vamos indo! Posso entrar, amiguinho? Para você, docinhos! Não pode entrar assim! Trouxe pra você isso aqui! Com papai caixas carreguei! Minha caixa derrubei! Acalme-se! Te ajudarei! Sem querer! No gato pisei! Derrubei tudo no chão! Tudo ficou espalhado! Tinta por todo lado! Seu rosto vamos limpar! Sabonete vai funcionar! Esfregando bem, querida! Continua colorida! Meu rosto vou tapar! Agora pode enxergar! Nossa! Que azar! Ainda preciso estudar? Ei! Você logo aí! Oh! Por que está vestida assim? Está muito engraçada! Pare com essa palhaçada! Não consigo nem comer! Tudo bem com você? Que cara engraçada! Quero voltar pra casa! Fácil filha! Tiraremos uma fotografia! Tire a caixa! Vamos lá! Agora vou fotografar! Estou triste e abessa! Tenho uma ideia! Venha me ajudar! Vamos nos pintar! Olhe só, amiga! Temos caras coloridas! Amigos com rostos pintados! Um final inesperado! Hora da diversão aquática! Estou muito animada! Brincar na piscina! Isso me fascina! Um jato de água disparado! Não tem mais espaço! Não cabemos aqui! Estou me apertando assim! Agora está uma delícia! Sai! É minha piscina! Para cabermos os três, vou inflar de uma vez! É melhor ir devagar! Senão vai estourar! Olhe o que fez! A piscina se desfez! Pregaram uma peça! Todos caberão nessa! Antes da brincadeira, precisam enchê-la! Encher com baldes de água? Que tarefa mais chata! Isso vai demorar! Vamos rápido! Tá! Finalmente está cheia! Vamos começar a brincadeira! O sol está ardendo! Protejam o pequeno! Façam sombra! Que tarefa tonta! A mangueira usando! Arco-íris formando! Tive uma ideia! Será bom uma beça! Vejam o que fiz! Vejam o que fiz! Agora sim! O sol bloqueando! Mais arco-íris formando! Agora podemos brincar! Olha a mamãe! Fiquei esfomeado! Comerei esse fruto raro! Não engula isso! Fiquei inflado, amigo! Como uma bola! Ele rola e rola! Na caverna estou! O monstro despertou! Quem me incomoda? Poxa! Essa coisa roxa! Melhor fugir rápido! Ah! Claro! Correndo e correndo! O que está acontecendo? Comeu o fruto raro! Ficou todo inflado! Começou a rolar! Virou o jantar! Que comida diferente! Vou ajudá-lo rapidamente! Vamos rolar depressa! O monstro teve uma ideia! Aqui vou ficar! Vocês não vão passar! Nem um pouco tranquilos! Soltaram um suspiro! Pulando loucamente! Saíram! Felizmente! Cadê vocês dois? A pena caiu depois! Aqui vou encostar! Te farei espirrar! Eu encosto bem aqui! Ótimo! No topo! Vamos parar! Essa fruta nos ajudará! Pegue uma fruta aqui! Estou chegando aí! Monstro! Pegue isso! Volte rolando, amigo!